Música Música One City Número 1 Maia Laiboy Monegum Sara, Sara Uenki pejari Amaneño ueiri wajaba E na aproveitari Sara, Sara Uenki pejari Amaneño ueiri wajaba Uenki rosari Kira aproveita hoyo Sivavaru, kama nina Ikanle Sarawee Ayoyoyo Kira tamu Suseke No 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 Suseke Esta trena tapresta kabari Mabueha lakanulelo Hakinueha nitomelo Mabueha lakanulelo Hakinueha nitomelo Mabueha lakanilello Hakinueha tonomelo Mabueha lakanilello Hakinueha tonomelo Hakinueha tonomelo Hakinueha Hakinueha Mabueha lakanilello Hakinueha tonomelo Hakinueha tonomelo Hakinueha tonomelo Mabueha lakanilello Hakinueha Mabueha lakanulello Hakinueha 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 tonomelo Mabueha lakanilello Hakinueha tonomelo Morre Eu me chamo como as pessoas dizem Atlife e AFT-M Rap Music Pabueja na canulelo, aqui no ueja nitomelo Avento mueshidim, kwaninyu ikalalee, yeee Miki bova, aqui no fara ora wa Eu jadeiii Hehehehe Huh? Eu nisso da sua idade, sorte Once again, music!